Seja bem-vindos a primeira gameplay do ano de 2024 Seja bem-vindos a primeira gameplay do ano Aqui no canal está jogando um jogo de futebol Que é o Psychvox, vocês conhecem? Que é o... É o Dreamling Saucer Saucer 2024 E cara É um jogo muito legal Um outro jogo de futebol da Champions League É um outro jogo de futebol da Champions League Só que é de 2024 E esse é um jogo muito top Eu já joguei e é bem legal E eu decidi fazer uma gameplay Que vai ter basicamente nove partes Nove vídeos, nove episódios De eu jogando esse jogo Então já deixa... Então já deixa... Ou... Então já deixa esse seu like Se inscreva no canal Um aos... Quatrocentos inscritos Me siga no meu Instagram No Tik Tok Meta de like 266 likes E vamos ao vídeo Bom Aqui eu tenho que... Bom Aqui eu tenho que... Fazer um negócio que é... Que é basicamente Inser o nome do seu time Ou seja Eu tenho que escolher um nome Pro meu time Eu vou escolher Real Madrid Porque tem o Rodrigo Góes Que é do Real Madrid Que é o técnico do Real Madrid Contrate seu capitão É esse daqui Aqui Só que os melhores Podem chegar na divisão legendária Aqui os equipes Com as melhores arenas As melhores habilidades E os jogadores Virem de frente a frente Jogar a partida Jogar a partida Jogar a partida Real Madrid Na divisão acadêmica Que caminho Que caminho Este jogo vai ir? Bom Vamos ver como as equipes Lirem hoje Isso então Como a equipa de casa Lirem Acho que é assim se fala Bora Bora Para o vídeo então rapaziada Já deixa o like E se inscreva no canal Rumo aos 400 inscritos Converte uma pessoa Para se inscrever Aqui nesse canal Para debater 400 inscritos Vai Hoje Você perdeu Possessão Use 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 Let's Get back To the action Good distribution Here's his chance That's sailing Wide Of the goal That goal attempt Went wide The keeper Will be relieved That first shot Missed A goal They'll have to sharpen up That first shot Missed A goal A goal He's got a ball He's got a ball at his feet He's got a ball He's got a goal And he's getting a goal He's blowing it Oh he's blowing it He's blowing it Oh he's blowing it We had a ball He's blowing it He's just off target Close He's blowing it Let's see He's blowing it Hold on Hold on Não, infelizmente é bem que ele está aqui. Oh, sai daqui, mano Oh, sai daqui, mano Oh, I'm looking forward to seeing that great save again Let's see what comes of this then Passed inside Oh, I'm looking forward to seeing that great save again Oh, meu Deus do céu Gol do Real Madrid Gol do Real Madrid Vai Real Madrid Gol Bota esse fã de novo, amor de Deus, vai Porque foi gol, meu Deus Esse gol incendiou os outros jogadores do Meu uau Bora, bora Eita, Gabriel Eita, Gabriel Eita, Gabriel Eita fundamental Barca . . . . . . . . Let's see how close that one was to going in. It really has been a clean game today. No cards just yet. Oh, I'm dispossessed there. Surely now! That's going to be a corner. Oh, went in with pace. What a chance! He should be doing better there. It's a tactical change here then. The goal kick taken short. It's a goal! It's a goal! It's a goal! You've got to feel sorry for the player there! It's a goal! It's a goal! It's a goal! It's a goal, as I think. It's a goal. I know it's 2-1. Or it's 1-1? It's a goal! It's a goal! You can beat me. 1,2 Ah, foi gol do Mewal Ué, mas é Ué, mas eu estou jogando no Real Madrid Eu acho que eu estou jogando no Anfield Ele dribbla o gol em frente Um grande dribbling Um grande dribbling Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele gosta de correr com a bola. Para ir em este jogo, eles precisam descer a oposição. O que é uma chance! O fio vai wide. O jogador está no chão. Ele sabe que isso deveria ser um gol. Some of your players are getting tired. You should bring on a substituição. To do this, pause the game and enter the team management. The keeper kicks in upfield. Still level. Will both teams take that? Or will one of them go for the win? And he's winning back for his team. What a well-timed tackle. Quick sub lets you make changes without stopping the game. Press the tick icon to enable a substitution. It looks like there's just two minutes of stoppage time. Oh, not long left at all. Short throw. Oh, my goodness. What a chance! Let's enter the side netting. Goal kick. Let's look at this attempt again. What do the players thought it was going in? I'll see you next time. Gameplay do ano. De 2024. Que foi jogando o jogo. FC 24. Que é o Greenling Saucer. 2024. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixa muito like no vídeo. Me siga no meu Instagram. E no TikTok. E se inscreva no canal. É isso. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau. Tchau.